A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Comecei a aprender a Jambé com 17 anos. Comecei a aprender com o meu primeiro professor, que é o mais conhecido por ser o professor de estudante de classe de mecanismos. Depois estive com o Tiago Brandão, que foi aluno durante muitos anos do Mamadi Keita, que é o mestre mais conhecido, mais conceituado no mundo inteiro. E tive a oportunidade de fazer parte de dois grupos, Procursão de Nação Vira Lata e a Companhia de Jambalá Dança. E mais tarde estive na Guiné-Konaki, onde estive a aprender com o foco de Acerca Bangura, que é um mestre também muito conceituado. E pronto, entre outros workshops, com outros mestres, Vavara Bungurá, Bilipanate, entre outros. A minha formação é quase por aí. Jambé, é um instrumento tradicional da cultura mandinga. A cultura mandinga é uma cultura é uma cultura de África Oeste, onde os países de Guiné-Konaki, Mali, Senegal, Sérgio-Liô, todos os países, antes de terem sido divididos e colonizados, eram só um país, um Império Mandinga. É daí que vem o Jambé. é um instrumento muito antigo, com séculos de história, séculos de tradição, e é um instrumento que foi criado para acompanhar rituais e situações do dia a dia dessa mesma cultura. é um instrumento muito rico em termos de história, de cultura, tem uma linguagem musical muito específica e muito rica, muito complexa, muito bonita e é um instrumento e uma cultura com quem quer que seja que queira aprender, aqui nos MP Studios, tanto em aulas praticulares como em grupo, presencialmente ou aulas ao mar. e é um instrumento 販1 queira 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 ou queira 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 e queira com queira Obrigado.